1, 2, 3, 2, 3, 4 E sinto o sol Sem as tuas mãos E vagos sem saber se ainda me amas Como te amei Sem saber amar Sem saber suportar A dor de parte A noite traz as lembranças De nós dois está a chama Do teu olhar Eu juro teu amor me fez vibrar E logo eu fico pensando Se eu não dar o seu amor Foi um sonho Vim dar a sonha mais E o ver te ouvir Vem 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal